Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de O QUE É TENGAMI? Bem, hoje o jogo é desenvolvido pela NyanNyan e está disponível hoje por 7,99€. Está disponível na Steam por Windows, Linux e Mac, iOS, exatamente. Por isso, vamos ver o que é. Por que é que eu fiz um new game? Não, bolas. Ok, não interessa, vamos mostrar o que é desde o início. Basicamente, isto é um jogo que se passa mais ou menos num livro. E por alguma razão, estou com 20 FPS. O jogo normalmente está a 30, e isso era uma coisa que eu ia falar, de ser algo negativo. Isto é um jogo muito interessante, no sentido em que vocês vão ter, basicamente, fazer 4 puzzles, ou resolver 4 áreas com cada um com o seu puzzle. Como este Samurai, barra, assim, urgente, pessoa. Não tem nenhum uniforme Samurai, para dizer a verdade. Mas não parece ser de uma família pobre, graças àquele Kimono. Mas seja como for. Vocês vão ter de apanhar estas belas rosas, Sakuras. Sou mais provável a ser Sakura do que uma rosa. Mas é isto que vocês vão ter de fazer. Vocês vão apanhar 4 destas. Portanto, quando eu consigo perceber, até agora fiz duas, porque achei que era metade, e achei que metade era um bom ponto para parar, para não poder dar spoilers. E percebi perfeitamente o que é que o jogo era. Era um point and click puzzle. E como é que o jogo funciona? Exatamente alguma disso. Point and click. Às vezes vocês têm de desdobrar ou carregar em alguma peça fundamental para a história avançar, e para vocês conseguirem avançar, resolvendo assim os puzzles. Mas é tão simples quanto isso. O jogo é interessante, no sentido em que vos consegue fazer pensar enquanto vocês estão a jogar. O que é bom, é muito bom. Mas ao mesmo tempo, eu estava tão aborrecido enquanto estava a jogar isto. Muito sinceramente estava aborrecido. Eu não queria estar aborrecido. Eu sei que este jogo pode ser bastante interessante. Mas eu não me conseguia divertir enquanto estava a jogar isto. E tenho isso, atenção, durante a minha review. Porque basicamente vai-se denotar isso enquanto eu estiver a falar sobre este jogo. Porque não há outra maneira de fazer a review. Eu não tenho outra maneira senão de falar disto, senão do ponto de vista de alguém que acha o jogo extremamente aborrecido. O jogo é muito bonito, sem dúvida nenhuma. O jogo tem alguns problemas de animação. Verdade. A música é excelente, sem dúvida nenhuma. Mas o facto de ser tão lento e de ser um point and click aborrece-me tanto. Eu muito sinceramente não gosto da maior parte do point and click. Aliás, provavelmente só gosto de 5% dos point and click que eu jogo. E 5% já é muito. Mas basicamente é isso. Mas o que me aborrece principalmente no género de point and click. E peço escova por os frames estarem tão baixos. Eu juro que não percebo o que é que se passa. E não consigo reduzir nada no menu gráfico. Porque não há nada para reduzir no menu gráfico. Mas o que me aborrece principalmente é o facto de vocês simplesmente clicarem. E eu sei que é algo fundamental neste género. Mas este jogo leva a um ponto estupidamente exagerado na minha opinião. Mas vocês carregam num ponto. E se loading screen-se. Vocês carregam num ponto e veem a personagem andar simplesmente. E enquanto isso vocês estão a pensar em como solucionar o puzzle. E a não ser que o puzzle seja bastante complicado. Até agora, até metade do jogo, eu não encontrei no... Eu não encontrei em Tengami... O jogo parece simplesmente lento. E é isso que eu acabo por verificar aqui. Muito sinceramente. Eu não vejo um jogo ativo. Eu não estou ativamente a andar até ali. Eu carreguei para ele andar até ali. Ele andou, de facto. Mas eu não carreguei para ele... Eu carreguei para ele andar ali. Não estou a andar com ele até ali. São duas ações extremamente diferentes. E eu acho que este jogo é o que faz pior. Nós vamos tentar passar a primeira parte. Para vocês terem uma ideia de como é que isto se joga. Mas tenho na cabeça que este jogo, na minha opinião, não vale a pena ser comprado. Nem por 7,99€. Apesar de ter, mesmo assim, um 25% de esconde na primeira semana. Não é um bom jogo para se jogar. Na minha opinião. Mas qual é que é a história de Tengami? Então vocês viram aquela... Aquela... Árvore no início. E tanto quanto eu percebi, vocês vão... Vão voltar a encher aquela árvore de flores. Em cada área vocês vão encontrar uma flor. E... Avançar para a próxima área. Basicamente é isso. Nós vamos simplesmente acabar esta página do livro. Porque vocês estão basicamente a andar em páginas de livro. Tanto quanto eu consegui perceber bem. E o livro interage com outras partes. O que é muito interessante. E faz com que os puzzles, de facto, funcionem. E é assim que vocês avançam. Como se estivessem num livro em que conseguem abrir as coisas. E isso, em termos estéticos, funciona bastante bem. Não me levem a mal. Continuam a achar que o jogo é muito bonito. E... Apesar de ter poucas opções gráficas. Não precisa de mais. As opções gráficas que este jogo tem é full screen, sim ou não. E... Pronto, estão a ver. Eu parei. A minha personagem parou. Porque eu simplesmente estou reclinado para trás. Enquanto vejo o que é que está acontecendo no jogo. E é mental. Porque... Não há muito mais que este jogo tenha para fazer. A maior parte do tempo eu estava a olhar para o... Enquanto estava a jogar isto, como é evidente. A maior parte do tempo eu estava a olhar para o lado. A ver o que é que estava a passar no meu outro monitor. Twitter, as coisas assim do género. E... Talvez essa não tenha sido a condição ideal para jogar este jogo. Mas eu muito sinceramente tentei jogar e joguei esta primeira parte. Com o som. A música é bonita. Não me levem a mal. A música é muito bonita. E... E... A sonoplastia em si está muito bem feita. Mesmo os efeitos mais à frente. Os efeitos sonoros. E mesmo aqui, esta cascata. Estão muito bem feitos. Em termos artísticos, este jogo está muito bem conseguido. Mas falta-lhe uma coisa. Falta-lhe o gameplay. Tenho-lhe a mente, na minha visão de pessoa que joga alguns jogos. Porque eu não sou nada mais do que isso. Falta-lhe o gameplay interessante. Tem uma história que parece ser interessante. Voltar a dar vida àquela árvore. Que imagino que no final iremos descobrir. Porquê que nós estamos a fazer isto, não é? Para além de ser a vontade do nosso protagonista. Há de haver outra razão qualquer. Mas... É isso que eu quero ver. Eu quero ver o porquê que... Por que raio é que eu estou a fazer isto? E sim, aparentemente, há ali um bug. Mas o jogo, de si, não é interessante. Desta maneira, o jogo não tem interesse da minha perspectiva, isto é. E isto é Tengami. E não tem, sinceramente, muito mais que se lhe diga. Eu hei de mostrar ainda os menus gráficos. Mas não tem muito que se lhe diga. É só, literalmente, o áudio. Aliás, os menus. O áudio tem... O áudio tem... Full screen, se ou não. E é basicamente isso. E é um bocado triste. Porque, por exemplo, lhes da situação em que eu estou a gravar, Podia simplesmente diminuir a framerate. Ou, aliás, podia simplesmente diminuir a resolução ou a qualidade do render destas imagens. Apesar de não saber se são, simplesmente, JPEGs que estão aqui colados ou não. E, já agora, estas fontes de luz dinâmicas, é o nosso objetivo. É para onde nós temos de ir. Aqui o ponto mais lógico... Aliás, aqui as pessoas pensam logo no início é ir pelas escadas. Mas o lobo não concorda connosco porque os lobos são maus e não gostam de nós por alguma razão. Então, ele fecha as escadas. Se nós tentarmos abrir, ele vai voltar a fechá-la. Principalmente para a resolução desta primeira parte do puzzle. E se eu gosto bastante da maneira como a nossa personagem, por exemplo, se vira, Tem mesmo uma textura de papel... Ou, mesmo a textura de papel. Tem mesmo a espessura do papel. Qual o papel teria se fosse uma personagem. E acho que isso, mais uma vez, em termos artísticos, muito interessante. Também gosto de umas brincadeiras que eles fazem de vez em quando com árvores no primeiro plano E nós a passamos por trás. E isso traz uma dimensão diferente ao jogo que não haveria de outra maneira. Mas... Mas... Será que isso compensa o facto do jogo não ter um gameplay interessante? Na minha opinião, não. Acho que um jogo necessita, primariamente, do seu gameplay para ser denominado um bom jogo. Porque senão, seria simplesmente uma peça artística. Porque senão, seria o que faria a diferença entre isto ser um jogo que se pareça num livro Ou eu ler o livro em vez de jogar o jogo. Isso seria o que faria, de facto, a grande diferença. Assim sendo, acho que ficaria melhor por simplesmente ler o livro, mesmo sem palavras, com um pequeno fecheiro de iTunes Ou com vários fecheiros de MP3 para ouvir no iTunes ou no Media Player, onde vocês ouçam as vossas músicas Para acompanhar o livro. Mas, desta maneira, acho que não vale muito a pena. Este é o primeiro... E este aqui é o primeiro puzzle com que nós somos enfrentados. Em que temos de tocar as campainhas. E quando são bem tocadas, aparece aqui um efeito à volta. E, basicamente, nós temos de tocar pelo tamanho dos lobos. E depois, ao disto tocar, eles vão uivar e vão depois adormecer, basicamente. E assim nós podemos voltar atrás e ir à... E ir àquelas escadas sem que este lobo nos persiga. Para avançarmos para a próxima área. Os puzzles são muito nesta onda. São bastante simples. Até agora não encontrei nada extremamente difícil. Verdade que só fiz metade do jogo. Mas metade do jogo é muito do jogo. E demorei para aí uma hora e meia. Duas horas no máximo. E foram duas horas que eu gostava de ter aproveitado de outra maneira. Mas esta é a minha opinião sobre o jogo Tengami. Se vocês gostaram do jogo, têm links na descrição. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de subscrever, partilhar e comentar. Essas redes todas. Muito obrigado por tudo. E até à próxima. Ok, só uma pequena nota que eu devia ter feito antes. Porque eu devia ter reparado nisso. Mas, aparentemente, o jogo não tem uma maneira de simplesmente continuarmos o jogo anterior. Imaginaria que seria abrir este livro, tendo em conta que é a primeira coisa que nós fazemos assim que entramos no jogo. Mas, pelo que parece, não. Por isso, tenham isso em atenção antes de comprar este jogo, se os chegarem a comprar. Mas, seja como for, peço desculpa por esta nota no final que não faz muito sentido. Mas só o que reparei agora. Muito obrigado por tudo, espero que tenham gostado e até à próxima.